Olá galera, tudo bem com vocês? RJR LEDs Automativos, hoje de VW Up, sistema de iluminação Full LED Farol principal, mais farol de mira, está aí no detalhe para vocês conferirem E olha só, dica interessante, vai fazer a instalação de LED ou lâmpada nesse veículo Olha só o espaço que você tem para trabalhar Muito complicado, né? Então não tente fazer em casa, leve para uma pessoa especializada Por que eu estou falando isso? Geralmente esse lado aqui, sempre esse lado no VW Up, quebrado Travas, chega aqui para a gente totalmente quebrada Não tem condição nenhuma de você travar a lâmpada E aí você vai ficar com um poder de iluminação muito ruim Então, pegou o VW Up, leva num cara especializado, não tente fazer em casa Para você ter aí sucesso, tá certo? RJR LEDs Automativos, sempre cuidando do seu veículo